Continuamos o nosso teste RD ao Asus Padfone, olhando agora para o software. A Asus incluiu no Padfone de fábrica o Android 4.0 Ice Cream Sandwich, o que é uma excelente notícia, sendo que muito provavelmente este equipamento será atualizado para o novíssimo 4.1 Jelly Bean. O ecrã de bloqueio é muito, muito semelhante ao do Ice Cream Sandwich, tendo em conta que aqui a Asus não fez grandes alterações. Podemos desbloqueá-lo para a direita ou, se quisermos aceder diretamente à câmera, basta desbloqueá-lo aqui para a esquerda. Temos à nossa disposição 5 ecrãs principais, que podemos personalizar com atalhos e widgets. A Asus inclui alguns widgets da sua autoria e que são bastante práticos. Temos aqui, por exemplo, um widget que nos indica o nível de carga da bateria. Temos aqui este widget que nos indica as tarefas que estão em execução e podemos rapidamente fechá-las, como podem ver. Temos aqui também este widget que nos dá o tempo onde estamos e aqui também o widget das horas e dos e-mails. O das horas é bastante engraçado porque, quando carregamos nele, podemos aceder às definições da data e hora ou do alarme. Aqui em baixo temos os atalhos, 4 que podemos personalizar e aqui o do centro para aceder à lista de aplicações que é exatamente a do Ice Cream Sandwich. Aqui a Asus também não fez grandes alterações, o que é uma boa notícia, tendo em conta que a interface base do Ice Cream Sandwich está muito bem pensada. As aplicações são ordenadas aqui por ordem alfabética, sendo que são separadas também por aplicações que funcionam apenas no modo de tablet. Aqui neste caso não tenho ainda nenhuma instalada que funcione apenas como tablet, mas é de notar aqui esta diferenciação. Depois, andando mais, temos acesso aos widgets que podemos adicionar então aos ecrãs. Há também aqui em cima um pequeno ícone que nos permite aceder diretamente ao Google Play. Como podem ver, a interface do Padfone é bastante fluida, sendo que aqui em cima temos a barra de notificações. Temos aqui um colaborador do Rolução Digital a falar comigo. Aqui em cima temos alguns atalhos que permitem configurar coisas como o Wi-Fi, o Bluetooth, o modo vibração, o GPS, o modo avião ou até aqui diretamente o modo hotspot Wi-Fi. Podemos também aqui diretamente definir a luminosidade do ecrã e aqui aceder às definições completas do telefone. No caso do nosso teste, temos então um padfone a funcionar na versão 4.0.3 do Android. O que é realmente interessante é que quando colocamos o padfone na Padstation para fazer de tablet, vamos ver que a interface adapta-se, obviamente, ao estilo tablet. Mas, como podem ver, os ecrãs principais são próprios para o modo tablet, ou seja, não são os mesmos do que no modo smartphone, o que é uma excelente ideia, pois assim podemos ter organizadas os nossos ecrãs para funcionar como tablet e, de outra forma, quando estamos a utilizá-los como smartphone. É uma ideia realmente engraçada e que traz utilidade a este modo tablet. Como podem ver aqui, o widget da bateria também é alterado conforme temos o telefone no tablet ou não, sendo que, neste caso, a bateria que está incluída aqui na Padfone Station está a recarregar a bateria do padfone, o que permite aumentar a autonomia, visto que, se tivermos o ecrã connosco, podemos rapidamente colocar lá o telefone dentro e ele é recarregado enquanto o utilizamos. Este é um conceito que gostámos bastante porque permite-nos ter, com um só dispositivo, um só plano de dados, o que é importante porque, hoje em dia, temos que limitar alguns custos e ter vários planos de dados para cada dispositivo pode ser dispendioso, por isso temos apenas um plano de dados que funciona no cartão do telefone e, aqui, depois, quando chegamos a casa ou queremos utilizar o tablet, é só incluí-lo e, quando precisamos de ir embora, é só puxar isto um bocadinho para baixo e tirar o telefone e, como podem ver, a transição entre um modo e outro, já está, como podem ver, a transição é realmente muito, muito rápida, o que traz muito uma funcionalidade e uma facilidade de utilização muito grande ao padfone.